Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Júnior Subazes com vocês aí fazendo um vídeo aqui e tal sobre estruturas. Então pessoal, eu tô aqui com essas duas estruturas aqui. Elas eram esse tipo de material aqui. Era um refil de uma outra obra que eu transformei em duas mesas pequenas. Só que as duas mesas pequenas não eram suficientes pra atender ao requisito pelo qual essa sala de aula ela vai atender. Então eu peguei, desmontei as mesas menores. Vou fazer a junção delas, vou unir as duas mesas. Vou unir elas e colocar um tampo em cima pra disfarçar, né? Eu vou reaproveitar esse tampo aqui, que é um tampo um pouco mais fino, em MDF. E aquele também, os dois tampos eu vou reaproveitar. Só vou fazer as ligações embaixo com pés, com pés fixos. Só que esses pés também vão ser uma gambiarra que eu vou estar fazendo. Aí o que acontece? Eu vou fazer a junção delas, pra ficar uma mesa um pouco maior. E aqui embaixo, ou ali, mas eu acho que melhor seria aqui, eu vou colocar essas gavetas aqui. Entendeu? Só que não desse jeito aqui, porque eu vou retirar essa parte de cima, que não deu muito certo, que eu queria fazer. Então eu vou desmontar essa parte de cima, só aquela parte de baixo. Vou colocar ela junto aos pés, pra ser aquelas paradinhas que as professoras colocam, sempre uma caneta, alguma coisa. Então eu vou fazer isso. Então o objetivo é fazer a união dessas duas mesas. Unir elas duas, de uma forma que não se separem mais. Não vou fixar ela no chão, vai ser unidas, mas vai ser uma mesa removível. Então pessoal, a primeira etapa aqui, conclui a primeira etapa. Entendeu? Já fiz a conexão. Já estão unidas. Elas já se uniram aqui as mesas. Se formou uma só, estruturada em baixo, estrutura. Em cima também. Aqui está o... O... O galpão dela grande. Galpão não, pô. Putz, eu esqueci da parada agora. Esse cara é meio louco. Aí aqui em cima aqui é o tampo dela. Coloquei essa corda, por quê? Vocês vão entender por que eu coloquei essa corda. Eu coloquei essa corda, como eu estava parafusando ela, eu não queria que abrisse as fendas. Então a corda é o meio de estruturar a mesa na hora de se parafusar e também para que o tampo não suba. Aí eu marrei essa corda aqui. Aí eu pude trabalhar em baixo, entendeu? Eu pude colocar os parafusos sem a preocupação de correr nem para o lado, nem para o outro, nem sair. Porque às vezes você está colocando lá embaixo o parafuso e o tampo pode dar uma subidinha e tal e sair alguns centímetros. Aí é isso. Aí aqui eu coloquei esse gavetório aqui, eu coloquei essas gavetas no aero, entendeu? Coloquei essa placa aqui, ó. Coloquei essa placa aqui para fazer a ligação aqui na gaveta e atrás tem o próprio tampo que foi parafusado. Aqui são dois tampos, tem um tampo menor e tem esse granão por cima. Parafusei os dois, tanto em cima como embaixo e coloquei a gaveta, também parafusadas. E aqui vai ter uma conexão que vai embaixo, uma conexão que vai ligar essas duas aqui, é para ficar as duas ligadas e para não ter o risco de cair, entendeu? Vai ter uma pequena tábua aqui que vai fazer a amarração para ela não estar afundando, entendeu? Então é isso. Isso aqui foi a... é a mesa, a primeira parte. Aí amanhã eu vou finalizar, vou colocar os parafusos que estão faltando aqui embaixo ainda, fazer o revestimento com essas placas aqui, vou revestir elas aqui e ali também, ali atrás. Entendeu? Aí amanhã eu já finalizo. Então é isso, pessoal. Isso aqui é um dos meus trabalhos, passatempo, as coisas que eu gosto de fazer. Então amanhã a gente está finalizando. Valeu? Tamo junto, foi. Amanhã a gente finaliza aí. Tem uma segunda parte para vocês amanhã do vídeo. Tchau.